Música Estou recebendo aqui no gabinete a visita do deputado Paulinho da Força Sindical que está trazendo boas notícias para Itapela. Ele além de estar para contribuir para a gente um novo projeto que nós estamos querendo desenvolver para a Fazenda Pilão d'Água ele também traz a notícia que nós tivemos um crédito aí para a compra de uma ambulância. Uma emenda parlamentar do deputado, cujo crédito já veio e que a gente agradece. Então a gente tem que deixar isso de público, nosso agradecimento a ele que está contribuindo com o nosso município. Obrigado, Paulo. Obrigado, prefeito. Cavani, cumprimentando aqui todos os moradores de Itapela. Quer dizer que quero me colocar à disposição da prefeitura, à sua disposição, ao vereador da cidade em Brasília para continuar abrindo as portas em Brasília para trazerem cruz para a cidade. E também aqui no governo do estado, eu tenho uma grande interação com o governador Marcos Clancy e me coloco à disposição. E vou trabalhar aqui junto com o Marcão para que a gente possa desenvolver esse projeto de agricultura para ajudar as famílias. Conte comigo, além de curso de qualificação, também vou me mandar para cá um pouco de curso de qualificação para que a gente possa treinar melhor as pessoas e arrumar um emprego. Então, conte com a gente lá para poder ajudar a cidade. Bom deputado, voto sempre. Obrigado.